Metafísica. Que palavrinha difícil, não é verdade? Vamos desdobrá-la daqui a pouco. Metafísica. Meta, em grego, aquilo que está além. Física é física. Então, a metafísica é a ciência que vai além da física. Então, você tem as leis físicas e você se pergunta, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, mas e aí? E o que havia antes? Você me fala, ó, eu acho que o mundo surgiu do Big Bang. Eu falo, ok, eu não tenho nada contra o Big Bang, mas para o Big Bang explodir, o que havia antes? Um átomo primordial. Então, agora você vai ter que falar que o mundo surgiu de um átomo primordial. Ok, não tenho nada contra o átomo primordial. Mas aí, surgiu mesmo daí, eu vou te perguntar, e aí, quem fez o átomo primordial? Hã? Aí você vai me responder, bom, e tal, é o átomo primordial. Ou você vai falar, é Deus. Pronto, chegamos. Viram só? Então, eu posso começar por uma grande explosão, fenômeno físico. Posso começar por um átomo primordial, fenômeno físico. Mas eu tenho que perguntar uma realidade que está além da física, que é Deus. Então, a metafísica, por mais que ela seja filosofia, é uma ciência muito teológica, muito teológica. Eu diria com o Ratzinger o seguinte, que o método da teologia é a filosofia. Qualquer pessoa que não tem boas bases filosóficas não fará uma boa teologia. Não fará. Outro dia, eu conversava com uma pessoa que disse que estava começando a ler a Suma de Teologia, mas não entendia nada. E eu falei, claro, porque o método da teologia é a filosofia. Então, tem que fazer filosofia, ou pelo menos tem que ter uns elementos de filosofia para conseguir entender a teologia de maneira verdadeira. Isso é lógico, pessoal, porque Enarhé Kairologos, assim começa o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, Enarhé, no princípio, Kairologos, era o verbo, era a razão, era, sabe? Era a inteligência. É importantíssimo valorizar a inteligência, valorizar o método racional, valorizar o discurso racional, sem cair no racionalismo. Por quê? Porque Deus é inteligência soberana, inteligência pura, inteligência infinita. Como não valorizar a inteligência? Todo esse discurso filosófico, teológico que nós podemos fazer, nós fazemos porque Deus nos fez pessoas inteligentes. Vejam, eu posso sim chegar aí no elemento físico, grande explosão, átomo primordial, mas o que está por cima disso? Se eu continuar com elementos físicos, grande explosão, átomo primordial, grande explosão, átomo primordial, grande explosão, átomo primordial, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo sempre o pedido de uma nova realidade física. Ou eu admito que mais além da física existe uma inteligência ordenadora, que não foi feita por ninguém, que faz todas as coisas, ou simplesmente eu vou continuar infinitamente passando da física para a física. Entendeu? Eu vou ficar numa espécie de círculo. E não se trata disso. Tá bom? Então, alguém poderia me perguntar, tudo bem, eu quero entender a teologia, eu compreendo com o Hatzinger e comigo também que estou falando isso aqui, compreendo que o método da teologia seja a filosofia. Por onde começar? Então, vamos lá. A primeira coisa é que nós já estamos aqui na aula 21 desse seriado Filosofia para Todos. Eu não sei quantas aulas haverá nesse programinha nosso aqui. Então, a primeira coisa é que você assista todas essas 20 aulas, 21 aulas, de maneira lógica, de maneira ordenada. Inclusive, na nossa playlist, elas estão ordenadas, com números, para que você não salte nenhuma. Segundo momento, quer ter um curso de metafísica sério? Nós temos uma outra playlist aqui no nosso canal do YouTube, com 60 aulas de metafísica. Uma coisa, assim, colossal. Totalmente gratuita para você. Alunos dos seminários de filosofia, alunos das faculdades de filosofia que me escutam aqui, e as pessoas que querem simplesmente aprender filosofia, assistam essas duas, fiquem atentos a essas nossas duas playlists. Filosofia para Todos, onde nós filosofamos através da história e dos acontecimentos, de coisas que a gente vai conhecendo pela história, mas aqui não é uma história da filosofia, é um filosofar utilizando os próprios elementos históricos. E, por outro lado, para não ficar só na história, 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 nós temos um curso mais, um curso mais abstrato, que é a metafísica. Pois bem, a metafísica de Aristóteles, é isso que nós vamos comentar um pouquinho hoje. Aristóteles distinguia as ciências em três grandes partes, em três grandes ramos. Existem as ciências teoréticas, aquelas que buscam saber por si mesmo. Existem ciências práticas, que buscam saber para realizar alguma coisa. E existem as ciências poéticas ou produtivas, ou seja, ciências que buscam saber em vista do fazer. E, evidentemente, a metafísica se inclui nas chamadas ciências teoréticas, que são as mais elevadas por dignidade e valor, ou seja, a metafísica, a física e a matemática. Ou, numa ordem melhor ainda, a física, a matemática e a metafísica, que também, nessa ordem que eu acabei de dizer, estão representadas o nosso próprio processo de abstração. Você conhece a coisa, de alguma maneira, o simples conhecimento, o simples juízo. Física. Você conhece a partir da física. Você sabe que existem duas coisas daquele mesmo jeito, que o conjunto daquelas coisas que se parecem têm a mesma natureza. Você está na matemática, está numerando coisas semelhantes. E, finalmente, você se pergunta pela causa última dessas coisas. Metafísica. Por isso, essa maneira de enunciar diversas ciências teoréticas, física, matemática, metafísica, expressa também a nossa maneira de conhecer o nosso sistema de abstração. O que é a metafísica, então? É aquilo que está além da física. Aristóteles dá quatro definições de metafísica. A metafísica é aquela ciência das causas e dos princípios primeiros ou supremos. Nesse sentido, a metafísica poderia ser chamada de aetiologia. Logos. Estudo. Aitios. Causas. Estudo das causas. Segunda definição de Aristóteles. Metafísica é aquela ciência que estuda o ser enquanto ser. Ontos. Logos. Logos. Estudo. Onto. Ser. Estudo do ser. Terceira definição de metafísica é aquela ciência da substância, da usiologia. Usia. Substância. Logos. Estudo. O estudo da substância. E, finalmente, a metafísica é aquela ciência que estuda Deus e a substância supracensível. Então, nesse sentido, é Theos, Logos. Theos. Deus. Logos. Estudo de Deus. Seria a teologia. Então, a metafísica, no seu nível mais alto, coincide com a teologia. Logicamente, aqui a gente falaria de uma teologia natural, não da teologia sobrenatural. Bom, como praticamente eu já escutei o meu tempo aqui, vamos ter uma segunda aula sobre aspectos da metafísica de Aristóteles. Mas eu acho que essa aula já serviu para introduzir o assunto. A importância da metafísica é, sem dúvida alguma, um dos problemas da nossa sociedade contemporânea é o abandono da metafísica, ou seja, o abandono das perguntas pelas causas últimas. Isso faz uma sociedade desorientada, porque não sabe para onde vai. Faz uma sociedade ateísta, secularista, laicista, separada de Deus e, portanto, separada da finalidade do ser humano. Esse é um perigo muito grande para a nossa sociedade, quando ela se afasta das perguntas mais importantes da vida. Quem faz essas perguntas? A metafísica. Quem dá essa resposta? A filosofia mais alta, que é a metafísica.